Fala aí família truque de mestre, tudo em paz com vocês Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo, beleza? E hoje um vídeo sobre acabamento E vocês vão aprender como cortar um mármore branco Numa borda de piscina e ajustar ele para que ele fique zerado, beleza? Então inscreva-se no canal, deixe o seu joinha Acompanhe a gente nas redes sociais Vamos para o vídeo e roda a vinheta! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui teve um truque, não sei se vocês perceberam. Eu vim com a máquina, cheguei mais ou menos até aqui e depois eu entrei daqui pra lá. Porque vocês viram que eu não podia ter deixado cair, mas acabou caindo. Se eu estivesse cortando lá pra cá e ela caísse, ia quebrar essa ponta aqui. E mesmo que não caísse, corria o risco, porque isso daqui é um mármore e ele não é tão resistente quanto o granito. Então poderia quebrar essa quina porque ela termina zerado. Então já mais um truque aí pra vocês, beleza? Então vamos lá. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra cortar a segunda pedra, que é a continuação aqui dessa parede. Eu já estou com essa pedra aqui no local, tá? Ela não tá cortada ainda na posição que eu preciso, isso daqui é uma sobra que tirou da outra ponta lá. O que que você tem que fazer? Coloca ela aqui no local, tá? Como eu disse que aqui é 2.2, ela tá exatamente 2.2 aqui, certo? E 2.2 desse lado. Só que... Aqui ó, vai ter a continuação. Então pra você não correr o risco de errar, põe uma régua ou então uma linha. Aqui eu coloquei a régua pra me ajustar e depois eu vou esticar a linha, ó. Coloquei 2.2 aqui, uma régua de 3 metros, 2.2, tá? Então 2.2 aqui nessa ponta, ó. Ó, tá vendo? A régua tá acompanhando exatamente aqui. E aqui tá acompanhando também a régua, ó. Ó, tá? Agora, a peça que eu tirei já, que eu mostrei pra vocês cortando, eu vou colocar aqui em cima. Ela é o molde desse 45 grau aqui. Vamos pôr essa peça aqui, ó, ó. Pra mim colocar a outra em cima. Então, essa é a peça que vai aqui, ó. Ó. Essa é a que eu acabei de cortar. Pega aqui, Daniel. Ó lá. Como aqui tá no esquadro, tá perfeito, ó. Tá acompanhando aqui, o que vem de lá, ó. Tá? Agora aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Perfeito. Vai acabar exatamente na quina aqui. Aqui também, ó. Tá perfeito, ó. Tá vendo, ó. Tá exatamente na largura aqui, na largura aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer um risco aqui com o lápis, ó. Ó, um risco desse lado. Um risco desse lado. Agora. Agora. Agora eu vou cortar. Daqui a pouco eu volto encaixando ela no local. Bom, agora eu já coloquei as duas peças. Elas estão de topo, uma com a outra. Pega aqui, Daniel. Ele vai pegar, ó. Vai ver que tem uma pequena diferença, ó. Aqui tá com uma folga, aqui encostou. Tá vendo? Aqui já tá encostado. Tem algumas diferenças. Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra isso daqui ajustar e ficar zerado. O que que eu faço? Eu... Uma visita aí de uma borboleta. É... Falando nisso aí, pegar ali um pouco da paisagem que eu... Tá meio... Tá meio nebrinado não, né? Tá... Tem uma... Uma zebrina, como eu costumo falar. Tá vendo? Aqui é um lugar muito bonito. Tá? Então vamos lá. Só pra descontrair um pouco. Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou passar a máquina aqui, ó. Ó. Aqui dá pra ver que a máquina entrou e aqui ela não tá. Então eu vou pegar daqui pra cá, limpando aqui. E daqui pra lá, tá? Vou mostrar pra vocês. Ó. Ó, tá vendo? Ajustou. Se eu passar mais um pouquinho nessa ponta, e mais um pouquinho aqui, ele vai zerar. Tá? Vamos fazer isso. Só que aqui, ó. O que que aconteceu? Pra você não correr o risco de abrir muito. Ó, eu dei uma... Fiz uma pequena abertura, que é a abertura do disco. Tá? Ó lá. Vou passar de novo aqui, ó. Ó. Nossa, querido. Ó. Tá vendo, ó? O corte ficou igualado. Agora vamos encostar. Ó lá. Tá? Então isso aqui é um truque. Pra ficar fechado. Beleza? Então é isso daí. Daqui a pouco eu volto mostrando como que a gente tá colando. E ó. Mostra pra eles. Tem uns pontos de hidráulica ali. Eu vou ter que fazer uns furos. Principalmente naquela parte do arco ali. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Beleza? Então galera, gostaram do vídeo? Então galera, gostaram do vídeo? Fiquem ligados no canal Truque de Mestre, que logo mais eu vou ensinar como vocês furar esse mármore branco, tá? Aonde vai ter os furos, que é a entrada de ar da jacuzzi. Então eu vou ensinar como vocês fazerem esse furo de uma maneira perfeita. Tranquilo? Então galera, não se esqueçam de se inscreverem no canal. Deixar o seu joinha, acompanhar a gente nas redes sociais. Um abraço a todos, Deus que abençoe e até o próximo vídeo.